Prende o periquito, Carla. Eu silenciei o periquitinho. Estamos ao vivo. Você já tá no YouTube? Meu Deus, gente, vindo rápido. Eu gosto assim, meu vice-presidente. Vamos lá. Estamos ao vivo, tá? Tá bom, Érica, muito obrigada. Bem, eu queria já iniciar aí, dar uma boa tarde a todos. Hoje, dia 24 de maio. Finalzinho do Imposto de Renda, né? Os contadores aí. Dizer que a gente tá aí na nossa plenária no dia de hoje. Mais uma plenária ao vivo. E também dizer que a gente tem vários assuntos hoje de interesses profissionais. O desenvolvimento profissional vai apresentar vários eventos. Registro também o panorama das ações que a gente fez no exame de suficiência. Assim como também a gente vai estar apresentando as ações aí com a nossa conselheira Mônica e também a Tamara sobre a questão das ações do SEBRAE também, que o Conselheiro Regional de Contabilidade está participando na Semana do MEI. Ou seja, essa semana a gente tá com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E aí, trabalhando nas comunidades, acredito também que a Paula vai falar, ou a Ana Rita, das ações que a gente fez em Linhares nesse final de semana, com o vice-presidente de fiscalização, Reinaldo. Queria aproveitar e agradecer à conselheira Ana Rita, ao delegado de Linhares, por ter recebido os funcionários do CRC. A gente fez um atendimento presencial no interior e vamos dar continuidade também nas próximas regionais. A gente tem a honra hoje de estar com a gente aqui, o vice-presidente de desenvolvimento profissional do Conselho Federal de Contabilidade, no nosso projeto Mãos Dadas, que é o contador José Donizete Valentina, meu amigo, também já foi presidente do Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo, fez um excelente trabalho, e tá aí agora fazendo também um excelente trabalho no Conselho Federal e tá trazendo um monte de novidade pra gente hoje, de interesse de toda a categoria contábil, desde a academia até os profissionais de contabilidade. Então, Donizete, seja bem-vindo mais uma vez nos projetos Mãos Dadas do CRCES. Agora, representando o Conselho Federal de Contabilidade. Obrigada por você estar com a gente e uma boa tarde. Boa tarde. Donizete, queria que você falasse um pouquinho... Hoje é um dia muito importante no sistema, é um marco, né? Um marco que foi lançado no Conexão Contábil no Piauí há duas semanas atrás, onde o Conselho Federal tem uma proposta de mudança da revisão, da grade curricular dos contadores, dos estudantes, da academia. Queria que você falasse um pouquinho da importância desse evento pra toda a classe contábil, quais são as pretensões do Conselho Federal de Contabilidade. Falasse um pouquinho pra gente o que aconteceu, o que é essa conexão, essa ideia brilhante que você teve pra todo o país. Bom, primeiro momento, né? Pra parabenizar você, presidente, a cada taço, toda a diretoria, todo o corpo, né? De funcionários do Conselho Regional que nós temos aqui no Espírito Santo, pelo excelente trabalho que vocês vêm realizando, né? Junto ao Conselho aí desse estado tão maravilhoso. Eu tenho visto o trabalho, a dedicação, e como você está utilizando um nome muito bem colocado, de mãos dadas, porque somente de mãos dadas nós vamos conseguir seguir em frente com a nossa profissão. Bom, presidente, eu vou citar dois projetos, né? Que nós estamos tocando junto ao Conselho Federal. E esses dois projetos, o primeiro, né? Vamos começar pelo Conexão Contábil, que foi um projeto que foi levado, né? Pela Câmara de Desenvolvimento Profissional e o presidente, o Aécio Prado Dantas, ele, de pronto, né? Ele abraçou esse projeto junto com a Câmara de Desenvolvimento Profissional, junto com o Conselho Diretor, todo depois. Aí foi assim, foi sendo progressivo, né? Daí foi a Câmara, depois foram todos os conselheiros, os funcionários, e nós acabamos tendo todos os presidentes de todo o sistema CRC e CFC junto num projeto chamado Conexão Contábil. E esse Conexão, como a palavra já diz, ele tem um propósito, que é conectar o sistema CRC e CFC entre si e a profissão. e promoveu uma ampla discussão sobre o futuro e os caminhos da profissão. O que nos espera, onde nós estamos, né? Até porque acho que a pandemia, eu costumo dizer que a pandemia, ela foi monstruosa, ela foi brutal, e foi algo que ninguém planejou, ninguém esperava, não foi algo que nós... não teve nada a ver com o ser humano, foi a própria natureza que nos trouxe isso. só que eu costumo também dizer que até relógio quebrado, o marco era certo duas vezes por dia. E ela nos trouxe alguns ensinamentos e algumas oportunidades. Pós-pandemia, nós tivemos uma maior conexão em relação a toda essa parte de utilização, né? De Zoom, de toda essa parte que nós utilizamos aí, a comunicação via rede social, via as transmissões, né? de home office, que nós temos feito para trabalhar. Então, isso fez com que as transmissões de cursos, palestras, não presenciais, se tornassem muito comum. Então, nós levamos esse conceito de conexão, de poder conversar, de poder nos conectar, para trazer um amplo debate. Então, nós criamos esse Conexão Contábil, em que ele foi feito um projeto, apresentado um projeto, que ele teve no primeiro momento, que vai ser em 2022, onde nós estamos fazendo por região. Então, nós temos cinco regiões no Brasil, e nós estamos indo por região. Por exemplo, foi o dia 11, 12 de maio, nós fizemos, iniciamos o projeto na região Nordeste, foi no Piauí. Então, o estado do Piauí, ele cediou, né? O evento presencial, mas ele é híbrido, ele foi transmitido para todo o Nordeste, e para todo o Brasil, e para todo o mundo. E nós tivemos ali sediado o Conexão Contábil, que estava sediado no Nordeste. Nós vamos ter agora, agora em julho, né? Nós teremos ele sediado, agora vai ser a região Sudeste, que vai ser aqui, no Espírito Santo, né? Agora vai ser em Vitória, né? Parabéns aí pela escolha, muito bem. Nós teremos aqui os estados aqui do Sudeste fazendo um excelente trabalho, também levando o Conexão para toda a região Sudeste, para todo o Brasil, para todo o mundo, e sucessivamente nós estaremos promovendo esse movimento até o final do ano. Quando nós, nesse momento em que nós fazemos o Conexão, nós sempre temos algumas ações, que elas são, nós aproveitamos esse momento para diversas ações. O que aconteceu no Conexão do dia 11 e 12, nós tivemos, juntamente com a Abracicom e a Comissão Nacional de Educação do Conselho Federal de Contabilidade, que é da minha pasta, mas a minha coordenadora é a presidente Maria Clara Cavalpente Pugarim, que dispensa o comentário, ela também é presidente da Academia Brasileira de Contabilidade, a Abracicom. Então, nós tivemos uma missão, porque a Secretaria da Educação, ela nos deu a oportunidade, através do seu secretário Wagner Vilas Boas, que é um interlocutor nosso, junto à Secretaria, ele é um contador também, o que é um privilégio para nós, de que nós pudéssemos entregar até junho, vai ser entregue numa solenidade, entregássemos uma proposta de uma diretriz curricular da alteração da resolução CNE-10, a qual altera, é uma proposta que nós estaríamos entregando, nós não estamos fazendo alteração, ele está sendo interlocutor, junto ao governo, de uma proposta do Conselho Federal, em nome da classe contábil, juntamente com a Abracicom, juntamente com as entidades, juntamente com todas as academias de contabilidade do Brasil, e todas as 1.068 instituições de ensino superior do Brasil, uma proposta de alteração das diretrizes curriculares do curso superior de ciências contábeis, de contabilidade. E isso, para nós, é uma grande conquista de nos darem esses casos. Tudo bem que isso é uma dura missão, porque o prazo é muito curto, e nós tivemos que trabalhar. Então, você tem duas escolhas, a gente polemiza... Muito importante. Muito importante, Dona Izete, você falar isso, só te interrompendo, para ser repetitiva. Interrompe porque eu estou falando. Mas é muito importante, porque eu até te liguei essa semana passada, para até comentar sobre isso. Muitos profissionais vão receber, entendendo, reclamaram, meu Deus, esse dia D, em cima da hora, aquela correria toda. Mas é porque a gente também foi demandado, e oportunizado, em cima da hora também. Tem algo que a gente, em cima da hora, e que o Conselho Federal, junto com a academia, não podia perder esse momento. Então, quer dizer, a gente teve aí a sensibilidade do secretário, que eu assisti a palestra, aliás, muito boa a palestra, a gente teve que ter a sensibilidade dele acolher o pedido, que já vem se tentando há muito tempo, de rever aí a nossa grade, e aí o Conselho Federal coloca público para que as pessoas opinem sobre a grade, ou seja, opinem pelo futuro da profissão. E daí a tamanha importância do Conexão, porque aí você vai ouvir todas as regiões do país inteiro, e todos os contadores numa audiência pública que está agora. Então, eu queria também que você aproveitasse e falasse um pouquinho sobre isso, para as pessoas entenderem o tamanho dessa importância. A gente sabe que a gente está com um processo no mercado de mudança, uma escassez de mão de obra, muitos empresários de contabilidade reclamam disso, e a gente está com a oportunidade agora batendo a nossa porta. Vamos sugerir, a grade tem todo um efeito de mercado, de tecnologia, uma visão muito mais arrojada, dinâmica e moderna. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, o trabalho que você está aí à frente junto com Maria Clara, que na minha visão é um dos projetos mais importantes do Conselho Federal nos últimos 20 anos, se a gente pode dizer assim, depois que a gente recebeu o poder de regular a profissão. Então, quase os últimos assim, vamos dizer, 2015, né? Vamos dizer assim, de 2015 para cá, 2010 para cá, eu acho que é o projeto mais importante que a gente pode considerar da nossa profissão, capitaneado aí, coordenado pelo Conselho Federal. Realmente, eu assumi a pasta que era do próprio presidente Aécio, né? E eu fui surpreendido já com essa demanda. Mas, realmente, eu vejo, concordo plenamente que eu também vi, embora eu seja da área empresarial, da auditoria, eu sou do outro lado da cadeira, eu trabalho com contabilidade, mas eu também sou da área acadêmica, eu sou mestre em educação. Então, eu sou um grande debatedor dessa área. Então, eu vejo que, da forma que você colocou, presidente Carla, é realmente uma das maiores oportunidades que nós tivemos até hoje. E isso, para nós, está sendo importante. Quando nos deram esse prazo, realmente, todo mundo ficou assim. É o que nós temos. Não adianta a gente querer sair brigando, nós temos que aproveitar as oportunidades que nos são dadas. Eu costumo dizer assim, tem gente que é de direita, gente que é de esquerda, gente que é de centro, nós somos da educação. A educação é o que transforma, a educação que nós acreditamos e a educação que nós queremos lutar por ela. Nos deram uma oportunidade, nós temos uma comissão de educação no Conselho Federal com mestres, doutores, que são, com todo respeito, representando o Brasil inteiro, todos os estados, e são muito bons. Nós desenvolvemos em tempo recorde, já vinha da gestão anterior, nada foi feito esse mês, já veio há anos que eles vêm trabalhando numa proposta, mas tivemos que finalizá-la aí, ficaram sem comer, sem beber, sem dormir aí, algumas semanas para finalizar a proposta, sobre lá a batuta da nossa querida presidente Maria Clara e também o professor Elias, que também é o presidente Elias, que é lá do Piauí também, e nós finalizamos essa proposta, já foi apreciada pelo secretário Wagner Vilas Boas, e ele deu os parabéns pela qualidade da proposta, porque agora, de 1 de maio a 31 de maio, está em audiência pública, e ele já até elogiou muito, só que a audiência pública, o que é a audiência pública? É o momento que as pessoas podem opinar. Só que, presidente, nós temos um grande problema, nós temos mais de 1.068 instituições de ensino superior, e nós vivemos um momento que nós chamamos de conexão, todo mundo tem rede social, todo mundo participa de algum jeito, a hora que acaba, o momento que falou, terminou, a audiência, começa você a ouvir reclamação de, olha, não fomos avisados que tinha uma audiência pública, nós não participamos, o CFC não foi democrático. bom, esse não é um papel do CFC junto ao MEC, nós estamos fazendo esse trabalho, porque nós estamos atuando junto com a Academia Brasileira, junto com todas as academias, a quem pertence esse papel, nós estamos intermediando junto a elas, para que possamos elaborar esse material. O dia D, que foi, que é o dia de hoje, foi instituído dia 24, um dia nacional, é um dia para se fazer muito barulho, para que todos os, os incertestados, o Instituto Federal também pudéssemos fazer um dia em que fossem conclamado todas as comissões, as academias, as instituições de todos os estados, para dizer, olha, vamos vir para uma live, vamos encontrar um espaço e vamos debater, mas hoje não é o último dia, não, é só para poder realmente fazer um dia de, fazer um movimento. Hoje foi lançamento, né? É o lançamento do movimento. Não, na verdade o lançamento foi no Conexão no dia 1, hoje foi o que, é um dia para, para fazer barulho mesmo, né? Mas a questão é, nós vamos até o dia 31, então nada impede, que aí no Espírito Santo e outros estados, que se tenham muito outros dias, desde aí, que as, as instituições de ensino possam fazer um movimento, os SESCONs, as academias, algum, algum grupo educacional queira fazer o seu movimento, desde que você feche uma proposta e que entre lá no nosso endereço, nós temos no CFC, vocês podem divulgar também depois, e você tem lá no portal do CFC o endereço onde você entra na audiência pública e coloca a sua sugestão, desde que vocês possam inserir a sugestão lá e entrar, porque nós vamos ter que compilar tudo para levar ao Ministério, né, da Educação do MEC. Então, tudo isso para nós é muito importante. até que dia que vai a audiência pública? 21 de maio. 21 de maio vai a audiência pública, é quando a gente vai poder, até o dia 31 de maio nós vamos poder enviar todas as sugestões aí da grade. Isso. Perfeito. E complementando a sua fala, quando você diz assim, o que o mercado espera do profissional da contabilidade, da formação desse profissional. Nós vemos hoje que nós, nós estamos hoje com muita deficiência na formação desse profissional, até porque hoje nós temos uma necessidade hoje da formação do profissional que ele esteja mais conectado a todo esse desenvolvimento tecnológico da nossa volta, a responsabilidade social, toda essa parte ambiental, não se fala da responsabilidade social e ambiental, ela entra também na educação, tem que estar lá dentro da educação, porque hoje você não discute só participar de uma empresa que vai oferir grandes lucros para você poder investir na Bolsa, você não vai querer investir numa empresa que amanhã vai acontecer uma tragédia como aconteceu em Brumadinho, ou se não, tem mão de obra escrava, nós temos também, nós também temos que investir na formação de uma mão de obra, na formação de pessoas que têm uma noção do que é a internacionalização, nós vemos, por exemplo, os países de língua espanhola onde a facilidade que se tem de se trabalhar em vários países, aqui nós não temos essa noção porque mal se consegue trabalhar dentro dos estados do Brasil, só que nós não temos, nós já temos uma grande reserva de mercado onde outros países dificilmente conseguem o profissional entrar para trabalhar aqui, mas nós estamos cada vez mais internacionalizando e pode ser que esse mercado se abra qualquer dia, então nós temos que preparar também o nosso profissional para que ele esteja apto para ir lá para fora, então nós temos que ter, é uma outra ótica, uma outra forma sem contar que você prepara um profissional para ele ser um cientista da contabilidade, para ele ser um profissional técnico, para ele ser um profissional mais preparado, então hoje nós temos que ter uma visão mais holística da contabilidade, uma matriz curricular mais abrangente, mais holística e que se respeite às individualidades do ser humano, mais focado no aluno, porque cada região não tem como você ter uma grade, uma formatação de uma grade, a grade não se usa mais, a grade é algo preso, é uma matriz curricular, você vai discutir uma diretriz, uma matriz curricular dentro de aspectos mais globais, enquanto a regionalidade, as particularidades de cada região deverão ser customizadas de acordo com a necessidade e as especificidades de cada região, então nós temos muito para ser discutido, porque eu estava até o próprio secretário, ele estava comentando, uma criança que estiver nascendo hoje, provavelmente ela pode exercer uma profissão quando chegar na idade produtiva dela, de que é uma profissão que nem existe hoje, então como é que você pode estar pensando numa matriz curricular para formar alguém para uma profissão que nem existe ainda, então nós temos que realmente ter diretrizes e matrizes que sejam mais amplas e mais abrangentes, isso requer uma visão de como você vai fazer a avaliação, tal como estágio supervisionado, ter como obrigatório o estágio supervisionado, se nós vamos ter o TCC como facultativo ou obrigatório, então são vários aspectos que hoje estão sendo colocados nessa discussão e nós esperamos pelo menos ter sucesso e levar uma proposta à Secretaria da Educação, uma proposta que realmente possa nos trazer uma grande vantagem, uma melhora significativa, mas acima de tudo que tenha participação sim de todo o Brasil, porque eu estou acompanhando aqui, presidente, e estou vendo o Brasil inteiro participando desse dia a dia, então se alguém aí estiver fazendo barulho, está meio isolado, porque eu estou vendo que muita gente está participando, pode, eu acho que a democracia é a gestão do caos, então todos têm o direito de ser a favor, de ser contra, mas desde que todos participem, estou vendo que está tendo muita participação, então isso já está sendo altamente positivo e já está sendo uma grande conquista para a nossa classe, eu acho que é isso que a gente está vendo. Aqui, Dona Izee, no Espírito Santo a gente fez, a Paula Antonella organizou junto com a Cacicol, teve uma live de manhã com o presidente, ele fez a apresentação na live hoje de manhã, explicou todo o processo, das diretrizes e tudo, acho sim que tem sido bem divulgado, ou seja, não foi o Conselho Federal que fez sozinho, nem a Bracicol que fez sozinha, é um trabalho em conjunto. E gostaria, Dona Izee, agora que você falasse um pouquinho que agora o Conselho Federal, a gente na sexta-feira fechou aí, formatou a conexão ao Espírito Santo, então nós vamos ter aí o prazer de sediar, o Conselho Federal agora fechou uma formatação padrão das conexões e a gente vai ter um revento bem robusto aqui no Espírito Santo de palestrantes e tudo, gostaria que você comentasse um pouquinho desse projeto também, que depois vamos ter aí Centro-Oeste, Sul, e falasse para a gente onde vão ser os demais, porque isso também interessa para toda a comunidade contábil. Bom, como você acabou de falar, o sistema CRC-CFC é uma grande família, como uma grande família, só dá certo quando toda a família está envolvida, se nós não tivermos toda a família envolvida no processo, com certeza nós não teremos sucesso. Então, do mesmo jeito que todo esse trabalho que nós estamos tendo, é uma gama enorme de pessoas envolvidas que vestem a camisa, nós não teríamos sucesso. E o Conexão não é diferente. Nós teremos agora, em julho, no Conexão Sudeste, que estará acontecendo aí no Espírito Santo, nós teremos uma grade, ela é formatada em dois dias, nós estamos fechando na véspera uma atividade que é mais interna, focada à discussão dentro dos conselhos, ela é mais direcionada aos conselhos e aqueles que estiverem presencialmente, nós temos alguma atividade, uma atividade interna, eu acho que você está, pode até comentar, você fez uma atividade técnica, se quiser comentar, na parte da manhã. A gente programou, a gente programou uma visita externa até a Companhia Vale do Rio Doce, conversei com o diretor da empresa, está praticamente tudo certo, a gente está só aguardando as orientações da Vale, porque tem roupa, tem algumas especificações que a gente tem que ir, e a gente também já fechou com a base 27, nós vamos dividir entre tecnologia e ação sociobental, é uma visita externa, e aí na parte da tarde a gente tem aquela reunião do Conselho Federal, que você comentou, no dia 27, que você agendou, só para deixar claro, quem se inscrever na Conexão presencialmente, aí na região, ele vai poder participar dessa atividade que está sendo desenvolvida pelo CRC Espírito Santo, que é essa visita à Vale, uma visita técnica na parte da manhã, aí o Conexão, ele começa, pelo modelo dele, ele começa às 14 horas, no dia 27, mas ele é interno, é feito especificamente para um debate do sistema, então ele começa aberto ao público, no dia 28, às 8h30 da manhã, aí sim, ele começa de forma híbrida, então por isso é importante que nós, aqueles que são da região e se inscreverem, que estejam aí presencialmente conosco, e aqueles que estão aí nos assistindo, que possam se conectar, porque é um evento gratuito, você não paga nada, às vezes as pessoas perguntam, pô, eu pago minha anuidade, o que o Conselho faz por mim? Isso aí o Conselho faz, ele leva conteúdos, leva muita coisa boa para você e não cobra nada, já cobrou a sua anuidade, a anuidade, então participe, então nós vamos, às 8h30 teremos vários conteúdos, vamos estar falando aí sobre área ambiental, vamos estar falando sobre tecnologia, nós vamos estar falando, vamos ter CEOs, vamos estar falando sobre área econômica, vamos ter muitos temas. Pronto, ele já está, ela botou, Dani. É, vamos ter aí vários temas aí, muito, muito, vamos dizer assim, muito da moda, mas a pegada do Conexão é olhar para o futuro, entender para onde está indo a profissão. Então, para nós, é muito importante que nós tenhamos essa conexão com a profissão e lembrando que nós vamos estar agora também conectados, já estávamos, vamos investir mais também nesse formato híbrido e vamos estar conectados com todo o Brasil. Então, é importante que todos vocês se conectem, todos vocês estejam conosco aí no dia 28, desde manhã, que será um dia grandioso e aí a região sudeste aí capitaneada aí pelo CIC Espírito Santo será aí o nosso anfitrião aí, com certeza, nós teremos aí um evento de grande porte, contamos com a participação de todos, pode ter certeza aí que mostrar que o sistema CRC-CFC é uma grande família e o profissional faz parte dela, com certeza. Gente, Carla, ajuda aí também, porque você pode falar um pouco mais aí. você que é a madrinha da festa, fala um pouco aí. Eu quero deixar um pouco para a surpresa, a gente já fechou a programação, realmente, nós vamos falar também de ESG, vai ter um painel com o CFO CIOs, vai ser muito legal esse painel, vamos estar falando também de fiscalização. Estou deixando para você. É, não, não, mas a gente vai fazer um evento muito legal, a gente está organizando em conjunto com os regionais, que é uma coisa muito importante que você falou, então, até o final da semana, se Deus quiser, na quinta-feira, a gente deve estar aí, eu devo estar fechando com a Paula e com a Grazi, com a equipe CRCS, e disponibilizando aí já o Save the Date com a prévia da programação da Anizete para todo o Brasil. Bem, eu não quero dar muito detalhe, porque a gente sempre tem um palestrante para confirmar, outra coisa assim, mas a gente tem uma gama muito grande de conhecimento para ser passada nesses dois dias, ou nesse um dia e meio que com certeza a gente vai agregar aí muito para os profissionais. Dona Izete, passo para você, para as suas considerações, se você quiser falar mais alguma coisa aí de todo o trabalho que você está organizando, acho que é legal você também falar que está todo mundo perguntando o Congresso Brasileiro, vai ser quando o Congresso Brasileiro, o Nacional da Mulher, porque a pandemia deu meio que uma desnivelada aí nessas datas, quando é que vai ser? Bom, o Congresso Brasileiro é em 2024, então nós vamos estar ainda formatando ele para 2024 e o Encontro Nacional da Mulher agora, também no final do ano, nós estaremos fazendo lá em Manaus. Nós vamos deixar para fazer toda a divulgação na data da divulgação, porque ele é alguma coisa que se altera, mas já se preparem aí para o final do ano, nós tenhamos aí nos últimos trimestres do ano para irem para Manaus no Encontro da Mulher, nós teremos, inclusive, o lançamento desse Encontro Nacional da Mulher aí vai ser no Conexão, que vai ser lá da região, lá da região do Manaus, vai ser Manaus, vai estar fazendo... Isso aí, e o Congresso Brasileiro vai ser lançado no Espírito Santo, no Conexão do Espírito Santo. Você está dando spoiler, mas vai ser aí. Então, nós temos todos os lançamentos acontecendo no Conexão. Por isso que é importante que vocês participem no Conexão para saber o que vai acontecer. Nós temos também aqui no Rio de Janeiro, eu estou aqui porque eu estou no Rio de Janeiro. Perfeito. Eu falei aqui porque eu estou no momento no Rio de Janeiro, tratando também do encontro que nós vamos ter aqui das lideranças, da jovem liderança. Jovem liderança que vai acontecer em outubro. Que vai acontecer em outubro. Então, nós temos muito serviço com a retomada pós-pandemia. Nós estamos com muito serviço. Mas, presidente Carla, o gostoso é isso, a gente poder trabalhar pela profissão, porque a profissão merece e nós temos sempre que levar o melhor. O melhor porque é uma profissão que está crescendo, é uma profissão que sempre tem feito muito pelo Brasil, mesmo durante a pandemia. fomos aqueles que, tirando a área da saúde, que esses são os anjos que nós tivemos aí, a área da saúde, os cientistas desenvolveram a vacina, mas tirando eles, que eu acho que é indiscutível, nós fomos aqueles que mantiveram as empresas abertas, que mantiveram tudo funcionando, porque eu acho que tirando os anjos aí da área da saúde, a profissão da contabilidade foram os contadores, foram os anjos que mantiveram tudo isso funcionando. Por isso, nós merecemos muito respeito e por isso eu respeito muito a nossa profissão e eu acho que agora nessa retomada nós temos que voltar com tudo, porque o perfil da nossa profissão mudou muito e o profissional tem que entender para onde caminha a profissão, porque se o profissional não se adequar a essa mudança, ele corre o risco de ficar fora dela e nós temos certeza que é o trabalho que a profissão em si, esse debate que está acontecendo no Conexão, acontecendo dentro da casa, cada conselho está fazendo isso naturalmente, mas nós estamos fazendo sim a lição de casa para discutir também com a profissão e levar para todos para que nós possamos passar por tudo isso e ser uma profissão forte, uma profissão que com certeza irá estar aí por muito, muito, muito tempo fazendo a diferença. E estamos aqui à disposição, Zé. Obrigada, Donizete. Obrigado pelo convite, obrigado pela amizade de vocês, obrigado por tudo, por serem sempre maravilhosos aí, estarem sempre ao nosso lado. Muito obrigado mesmo. A gente que agradece, Donizete, obrigada, queria te agradecer a sua presença, queria aproveitar e dizer que o ex-presidente e atual conselheiro do Regional no Federal, o Roberto Schultz, também está participando aí, eu vi, eu estou no celular, eu vi a carinha dele passando aqui no celular. Donizete, eu vou dar seguimento na plenária e você fique à vontade, eu sei que você está com conexão aí, dia D, super cheio de coisa, mas se você quiser continuar com a gente, fique à vontade também, eu vou ficar aqui assistindo, mas eu vou ter que sair daqui a pouco. Agradeço a todos, boa plenária a todos, fiquem com Deus. Obrigada, obrigada, Donizete. Bem, pessoal, a gente continua com a nossa plenária, eu também vou me exaltar daqui a pouco, eu estou no treinamento, mas o meu vice-presidente Valter Leno vai administrar aí e coordenar a plenária. Nós enviamos toda a documentação para todos os conselheiros, tantas as representações, quantas correspondências, assim como todo o controle de execuções fiscais que o Conselho Federal, o Conselho Regional tem de janeiro a abril, mas nós vamos deixar para falar isso na plenária de junho, fechando praticamente aí os cinco meses do ano. Gostaria de informar que já está disponível no site do Conselho Regional de Contabilidade a ATA do GTFAS, o Grupo de Estudos Tributários Fazendários do Espírito Santo, que a gente coordena, está na coordenação do Conselho Regional, com todos os, muito importante, vocês contadores olharem essa ATA, tem todas as definições, projetos, deferidos, indeferidos e em estudos pela CFAZ e pelos representantes das categorias, e a ATA do Fórum Rede Sim, a ATA do Fórum Rede Sim, ela vai estar disponível amanhã também, a Dani, nossa assessora de comunicação, já liberou aqui para mim, e ela vai estar disponível amanhã também. A gente tem vários processos citatórios em andamento, fechamos agora, graças a Deus, a licitação de transporte, como motorista, para atender aí, como Conexão Contábil e outros eventos, para atender os profissionais, os nossos palestrantes, e todos os eventos institucionais, e também as regionais, as delegacias, para a gente poder fazer a missão, igual teve agora, sexta-feira e sábado, em Linhares, na terra da nossa conselheira Ana Rita, que daqui a pouco a nossa vice-presidente, Paula Antanella, e ela vão estar dando uma palha de como foi essa ação em Linhares, e também a Paula também vai estar comentando aí junto com a Tamara como é que estão sendo as ações aí da semana do MEI em parceria junto com o SEBRAE. Aproveitar e gostaria de colocar em aprovação a ata da última sessão plenária ordinária 1640. Em discussão? Em votação? Então, consideramos a ata aprovada. Bem, pessoal, eu tenho que sair, porque eu estou no treinamento aqui, mas eu vou passar a palavra para a homologação das demais atas e continuidade da nossa plenária para o meu vice-presidente de Administração e Finanças, Walter Leno, que eu já coloquei como administrador dessa reunião. Leno, tudo certo? Tudo certo, Carla. Marabéns aí pelas explanações e bom compromisso agora que você tem, né? Então... Obrigada e queria, assim, dizer que a gente tem... A Paula Antonella vai passar a visão agora sobre a coordenação do Leno. A gente tem muita coisa acontecendo desde janeiro no Conselho Regional, muitos eventos. A gente tem mais de 100 cursos pontuados. Estamos com dois seminários importantíssimos que a Paula vai comentar. O primeiro seminário de estudos tributários fazendários estaduais que vai acontecer em parceria com a Secretaria da Fazenda e todas as organizações Leno do GTFaz. Muito bom. Fechamos os palestrantes hoje, vai ser no dia 9 de junho. A Paula vai falar melhor sobre ele. E o dia 8, também o nosso seminário voltado para gestores públicos e conselhos de profissão com palestrantes Banco Mundial, TCE, CGU. Então, um evento maravilhoso. Contamos aí com o pessoal com o apoio de todos os conselhos que fazem parte do Conselhinho, Crefito, Creia, C.R.A., e a gente conta aí com a participação dos profissionais da área pública. Leno, passa a palavra para você. Uma boa tarde, bom trabalho, e a próxima plenária estaria aí presente ao vivo aí no CRC. Obrigado, Carlos. Bem, pessoal, então, eu gostaria de desejar uma boa tarde a todos, agradecer a presença de cada um de vocês aqui nessa nossa plenária. Sabemos que estamos num momento crítico do mês, temos muitas obrigações acessórias a apresentar, então, objetivamente, o nosso trabalho aqui vai ser bastante pontual, dando continuidade nas nossas obrigações também perante o Conselho Regional de Contabilidade, por isso que eu não posso deixar de agradecer o empenho de cada um dos contadores que se encontram aqui em presente, fazendo com que o nosso compromisso seja realmente honrado. Pois bem, mas, dando continuidade na nossa plenária, a Carla já iniciou as diretrizes do nosso expediente e passou diretamente para a ordem do dia. Jorge, você vai compartilhar a ata aí? O que é que eu compartilho? Só para comentar sobre as homologações de cada ata que nós vamos fazer. Compartilhou aí. Ótimo. Bem, então, a aprovação da ata da sessão plenária 1640, a Carla já tomou como diretriz para realizar, mas nós precisamos de homologar também a ata de Câmara de Administração e Finanças, a 81, homologação das atas da Câmara de Controle Interno, 193 e 194, a ata da Câmara de Desenvolvimento Profissional, número 14, a ata da Câmara de Ate e Disciplina, 280. Opa. Isso. É a da Câmara de Fiscalização 226, da Câmara de Registro 467, a ata do TRED 274, e, posteriormente, passaremos para a aprovação dos relatórios de cada uma delas. Quanto à apresentação do relatório financeiro e contábil com a aprovação do nosso balancete de março e de abril, eu vou passar a palavra para o vice-presidente de controle interno, o Carlos Damaceno, para fazer as suas considerações referentes aos relatórios. Damaceno, a palavra está com você. Alguém vai disponibilizar aí, o Jorge, ou você vai disponibilizar? Eu gostaria, Valteleno, foi encaminhado para os conselheiros o relatório, a apresentação de março e de abril. Como nós não tivemos plenária no mês de abril, aí acumulou esses dois itens. Mas o mês de março foi analisado pela Câmara em abril e eu acho que seria mais interessante a gente já apresentar os números de abril, que inclusive já está incluído o mês de março, senão a coisa ficaria muito repetitiva. E aí eu pediria você ou o Jorge que disponibilizasse aí para os demais irem acompanhando a... Sem dúvidas. Eu só não vou... Vai ter a apresentação do material do controle interno que, se não me engano, estava em março, mas foi também disponibilizado para todos os conselheiros o fluxo de caixa e também os balancetes do mês de março, ao qual todos já tiveram acesso, já puderam fazer as suas considerações. De modo que nós podemos fazer então a apresentação direta do controle interno da Maçaninha e aí você já pode também abordar complementando as informações do mês de abril, tendo em vista que os números já se encontram devidamente atualizados. Tranquilamente. Jorge, você compartilha o material? 4.9.3. É só a apresentação do mês de abril, o PowerPoint. se você tiver dificuldade, Jorge, eu consigo compartilhar por aqui. Eu não tenho como compartilhar porque está em outra máquina. Deixa eu compartilhar aqui. Essa é a de março, Walter Leandro. Você tem a de abril? Não, a de abril não foi disponibilizada. Deixa eu ver aqui. Está naquele e-mail que o Jorge mandou para a gente. Deixa eu ver aqui. lá no item no item 4.9.6. Só um minutinho. Você está com a colha aberta aí, vou. Agora fechou. 4.9.6, ok. Estou compartilhando aqui. É, abre esse aí que eu acho que fica melhor. Isso, isso aí. A Paula compartilhou. Beleza. Então, pessoal, nesse relatório aí a gente pode verificar a receita acumulada de janeiro a abril desse ano, que ficou em 4.155.000 dentro de uma previsão anual de 8.997.000. Por isso, a gente já conseguiu realizar nesse primeiro quadrimestre 46% da nossa previsão de arrecadação, vamos dizer assim. E, comparativamente ao ano de 2021, que lá naquela ocasião de janeiro a abril, a gente já tinha conseguido 61,81% da arrecadação, isso se dá em função e a receita prevista no ano passado, ela ficou bem inferior ao que efetivamente foi arrecadado. Mas, de qualquer forma, quando chegar no quadro de inadimplência, a gente vai se certificar melhor, poder falar melhor dessa questão da arrecadação. O próximo quadro... No próximo quadro, a gente tem a execução da despesa em relação àquela receita apresentada, e todos os dados, eles compreendem o período de janeiro de abril. Então, nesse ano, a gente já concluiu uma despesa de R$ 2,6 milhões contra uma de R$ 1,8 milhão no mesmo período do ano passado. Isso se dá principalmente pela despesa de indenização de processo trabalhista que nós efetivamos no mês de fevereiro, concluímos eles no mês de fevereiro, bem como o evento realizado também em fevereiro com relação à posse da reunião pública que foi realizada em fevereiro. No próximo quadro, a gente destaca a despesa com o pessoal, especificamente nesse grupo que a gente tem um acompanhamento mais de perto, porque as despesas administrativas são pautadas dentro de uma normalidade. E a gente observa, justamente em função daquele acréscimo de despesa que eu comentei, a gente vê esse impacto aqui na remuneração de pessoal desse ano. Porque quatrocentos e poucos mil, quase, quase quinhentos mil reais, incluído aqui nesse um milhão e cinquenta e sete, dá-se pelo processo trabalhista, a indemnização do processo trabalhista que eu comentei há pouco. Então, se nós retirarmos, inclusive, eu observo que essa tela, eu pedi, inclusive, que fosse desmembrado esses valores, justamente para especificar mais isso aí. E de modo que, em relação à despesa que, no total de despesa entre pessoal, encargos, indenizações trabalhistas e tal, em relação à receita corrente que nós acabamos de falar, nós temos aí um comprometimento já de 40,24%, sendo que a nossa meta estabelecida até o final do ano é de 60%. No próximo quadro, aí a gente já trata dos índices financeiros com destaque para alguns, como a ampliação da receita, que a gente pode verificar nesses quatro meses uma pequena elevação em relação ao período de 2021 e uma elevação bem considerável em relação ao ano de 2020, que a gente só tinha até o mês de abril arrecadado R$ 2,754,000. comparativamente, que se resume na eficiência orçamentária, comparativamente ao ano, ao período janeiro-abril, entre receita e despesa, que nós comentamos pormenorizadamente anterior, ela já se traduz num percentual de 64,16%, sendo que a nossa meta até o final do ano é 95%. Ou seja, a gente ter um superávit, a ideia, a intenção, a gente ter um superávit de pelo menos 5% de toda receita arrecadada para para ser, digamos assim, acumulado para os próximos anos. E o custo com a estrutura física, a gente deu os números com relação à despesa de pessoal propriamente dito, e aqui a estrutura física, que entra toda a questão de energia, ou seja, quase todas as outras despesas, corrente, a gente tem acumulado de janeiro a abril um valor de 380 mil contra 189 do mesmo período do ano passado, representando 11,30% só do nosso receita líquida de 2021 em relação ao ano de 2021. O próximo quadro, a gente traz um quadro da nossa inadimplência, não é? Então, ela houve um acréscimo agora no mês de abril para 34% em relação aos profissionais e 14,92% em relação às organizações cotárias. Se nós compararmos com o que nós tínhamos no mês de março, esse número se mostra, digamos assim, bem crescente, ou seja, um acréscimo de 14%. entretanto, se nós observarmos maio e junho do ano passado, a gente volta praticamente ao nível, a inadimplência ao nível de junho do ano passado, ou seja, no mês de abril, a gente conclui efetivamente a nossa inadimplência total, vamos dizer assim, porque o vencimento da anuidade foi em 31 de março, consequentemente aqueles que não pagaram até 31 de março, que representa 14% do total dos nossos profissionais, ele impacta nesse mês de abril e que ao longo do período até dezembro desse ano, a gente vai recebendo paulativamente como a gente pode verificar ao longo do ano de 2021, que saímos de 33% em junho e chegamos a 20% em março desse ano. Então, apesar dessa elevação brusca, a gente considera um padrão, mas não desmerecendo um acompanhamento mensal de um modo de trabalhos realizados para de um modo que a gente reduza mês a mês essa nossa inadimplência. e no próximo do quadro a gente dá um aspecto geral, não geral, mas dos principais itens do nosso mapa estratégico, só demonstrando para os senhores, conselheiros, de quantas andas o nosso acompanhamento, porque o nosso acompanhamento, a nossa informação para o CFC, para o Conselho Federal, ele se dá quadrimestralmente, e aí a gente tem um acompanhamento para ver como é que está a situação desses indicadores, a evolução deles até o final do ano, no qual, por exemplo, a gente prevê uma participação institucional em eventos de outras, só como exemplo, de outras entidades, uma participação no total de 20, e nesse primeiro quadrimestre a gente já realizou três eventos, e isso participou de eventos de outras entidades. Agora, eventos do próprio conselho, que é o quadro abaixo, logo, segunda linha abaixo, a gente previa eventos, até 18 eventos no ano, e, conforme ainda pouco a nossa presidente falou, a gente já tem 100 pontos acumulados pelo programa de educação continuada, e isso reflete nos eventos que já realizamos, 39 eventos nesse primeiro quadrimestre, ou seja, quase 10 eventos a cada mês. E assim sucessivamente, cada item desse aqui reflete um percentual que esteja dentro da meta estabelecida e que a gente vai acompanhar ao longo desse ano de 2022, de modo que, até dezembro, a gente consiga cumprir todas as metas que foram estabelecidas no nosso plano de trabalho. Ok, presidente de exercício? E aí eu peço, fico agradecido a todos vocês, por terem ouvido até agora, e aí eu fico à disposição para qualquer esclarecimento de dúvida, caso algum conselheiro ou algum participante pelo YouTube queira esclarecimento. Devolvo a palavra a você. Ok, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, realmente demonstra um trabalho bem detalhado, acompanhando com minúcias os nossos resultados, nossos números, o controle interno sempre dando um show de organização e competência no nosso Conselho Regional de Contabilidade. Bem, então, se algum conselheiro quiser fazer algum comentário ou esclarecer alguma dúvida, eu já abro a palavra. Eu senti falta na demonstração da foto do Damascena ao final da apresentação. A foto não fica legal. É melhor não, Gustavo, deixa do jeito que está. Deixa do jeito que está. É isso aí. Parabéns, Damascena, pela apresentação, excelente apresentação, cuidadosa, minuciosa, esclarecedora, parabéns a toda a equipe de controle interno, viu? É isso aí. Obrigado, Gustavo. Isso aí, sempre demonstrando comprometimento com a transparência dos seus números e resultados, representando mesmo o nosso trabalho efetivo perante a sociedade, a transparência dos nossos números. Pois bem, vamos dar continuidade aqui na nossa pauta. Deixa eu só compartilhá-la aqui. Bem, dando continuidade no item 4.10, nós temos alguns processos necessários para fingir chamamento do feito à ordem. É o processo 2021-59, 2021-98, 2020-348, 2021-169 e 2020-341. O chamamento do feito à ordem seria no intuito de demonstrar algumas irregularidades que foram cometidas em processos administrativos com fatos supervenientes que surgiram. Então, esses processos vão ter que retornar à Câmara de Fiscalização para que eles sejam novamente apreciados porque houveram algum fato superveniente que foi identificado a posteriori, havendo a necessidade de reapreciá-lo. Então, o nosso objetivo aqui, pessoal, é de invalidar todos os procedimentos administrativos que foram realizados após, após não, até o julgamento em sessão de Câmara de Fiscalização. O Reinaldo, não sei se você quer comentar sobre algum desses itens, mas eu posso já colocar em votação isso aqui? É, só para fins de esclarecimento, esses processos, eles são analisados lá pelo pessoal do controle interno da administração, da fiscalização, e alguns deles são provenientes de algum recurso que foi anexado ao processo posteriormente e que o autuado comprovou que ele havia feito a defesa em prazo hábil e nesse caso aí nós vamos ter que rever o julgamento. Então, a maioria deles foi devido a envio de e-mail, entendeu? Não a anexação do e-mail no processo, não foi assim nada grave, não, de julgamento errado, não, tá? Na verdade, foram procedimentos processuais mesmo, entendeu? Ok. Feito os devidos esclarecimentos, coloco em discussão sobre alguma consideração de algum conselheiro, então fica determinado aí o retorno da apreciação pela Câmara de Fiscalização. Dando continuidade à nossa pauta, nós teríamos alguns julgamentos de processos étnicos disciplinares em grave recurso, a nossa sessão, entretanto, por motivo de pedidos de provocações de todos esses processos, fica sobrestada a apreciação nessa sessão e vai ficar para a sessão do mês de junho, então, o julgamento vai ser retomado posteriormente para fim de apreciação pela nossa plenária. Então, vamos dar continuidade. Seguindo aqui a pauta, nós vamos passar a palavra para os vice-presidentes. Vou começar aqui pela sequência, depois eu me manifesto, mas vou passar aqui para a Mônica falar sobre o registro, parece que ela quer falar também, né, Mônica? Então, eu não sei se ela está aí agora, mas se ela não tiver, eu faço a inversão. Ela se ausentou cinco minutos. Tá, eu vou fazer a inversão, eu vou aproveitar, então, passar a palavra para o Reinaldo, dar continuidade aí na fala dele. Reinaldo, se você quiser, deixa eu abrir aqui, eu vou compartilhar. Eu gostaria de fazer um comentário antes, eu até gostaria de me declinar da palavra nessa sessão, porque nossos números, eles estão praticamente os mesmos da plenária passada, anterior, porque não tivemos nenhuma reunião da Câmara em abril e acumulou os processos para o mês de maio, temos bastante processos aprovados, julgados no mês de maio, tivemos o DRED também, então, eu vou deixar as nossas ações também, que foram feitas a posteriori, eu gostaria de me declinar dessa fala e deixar para a apresentação no próximo mês, está certo? Perfeito, está ótimo. Muito obrigado, Reinaldo, eu acho que é prudente realmente para a gente já passar uma informação para os contadores de forma bem atualizada. Então, vou passar a palavra para a nossa querida vice-presidente de desenvolvimento profissional, Paula Antonella Vieira Pinto. Paula, a palavra está com você. Seu áudio está cortado. Pronto. Pronto. Bem, a gente só... Opa. Está dando um erro no momento que eu estou compartilhando, está ok? Agora sim, né? Agora sim, tudo certo. Bem, no desenvolvimento profissional, como o próprio Damasceno já tinha relatado, nós realizamos até o momento 35 cursos, lembrando que eram que são previstas 76 e esse número 76 ele supera até o número do Conselho Federal de Contabilidade, que na verdade o Conselho, ele determina 50 eventos, mas como a nossa vice-presidente anterior, a Ana Rita, ela subiu a régua e aí a gente teve que manter essa régua alta aí, né? Porque a Ana Rita realizou muitos eventos já no ano passado, então a gente realizou 35 eventos esse ano. Não, acho que o Damasceno até falou 39, porque eu não contei já com os da semana passada, na verdade, a gente incluí e os de hoje. Em relação à pontuação, que nós somos obrigados, 40 pontos, esse ano nós já temos disponíveis no site do Conselho 94 pontos, então ainda também já superamos bastante, né? Temos previstos esse mês de junho 13 cursos, 13 eventos, é muito importante a gente falar sobre esses 13 eventos que nós estamos previstos, nós estamos tentando fazer sempre, pelo menos, mais de 10 eventos, sempre com assuntos bem atuais, e eu queria chamar muita atenção para o evento do mês 8, convidar, né, os contadores e do dia 8, desculpe, e do dia 9, convocar, na verdade, os conselheiros para esses eventos, não estão convidando, a gente está convocando, nossa presidente Carla pediu para fazer essa convocação. Um evento é o Seminário de Gestores Públicos e Conselhos de Profissão, ele é um evento, claro, com foco mais na contabilidade pública, mas os temas estão muito interessantes para todos, para toda, para qualquer profissional, e o primeiro Seminário de Estudos Tributários Estaduais, que é um seminário que vai ser realizado pelo Grupo Tributário de ETFAS, junto com a Secretaria da Fazenda. Esse seminário do dia 9, então, a gente vai ter um painel sobre ICMS, um painel sobre controle e legalidade judicial e processos administrativos, a gente vai ter um painel sobre contencioso administrativos e lançamentos de ICMS, a gente vai ter um painel ainda sobre autorregularização, história, consequências, conflitos, e ainda nesse seminário a Secretaria da Fazenda vai apresentar possíveis mudanças de sistemas, nova agência virtual, então, assim, acredito que esse evento do dia 9 também é um evento imperdível. Então, nós temos esses dois maiores eventos, um são eventos do dia 8 e dia 9, e ainda todos os outros os 11 eventos serão realizados no mês de junho. Eu queria falar um pouquinho também sobre um evento que aconteceu esse mês, em maio agora, em Linhares, eu queria que a Ana Rita falasse, Reinaldo, um pouquinho sobre esse evento, que foi um evento super importante e que vai acontecer também em Cachoeiro, talvez no próximo mês, e teremos no interior, que foi uma ação do CRC em Linhares e foi dividida em duas partes, né? Então, Ana Rita, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a importância dessa ação do CRC aí na região. E aí, boa tarde a todos, boa tarde, excelentes, boa tarde quem nos assiste aí. Bem, o evento com certeza de grande importância, né, para a classe contábil aqui em Linhares e região. Na sexta-feira, a gente teve a presença do nosso vice-presidente de registro, Reinaldo, junto com o Rodrigo, né, e de registro, não, de fiscalização. Reinaldo, já me corriguia a tempo. Já me promoveu aí, Ana, poxa. É, e também com o coordenador de registro, o Eduardo, né, eles estiveram na nossa associação falando, fazendo um bate-papo, né, com os profissionais sobre a fiscalização. São Reinaldo, acho que pode falar um pouquinho melhor, né, Reinaldo, dessa experiência aqui em Linhares. Sim, eu gostaria, sim. Estivemos na sexta-feira, agora, o último, dia 20, juntamente com o coordenador de fiscalização, o Rodrigo, e o coordenador de registro, o Eduardo, e a Dani, a assessora de comunicação, e a Érica. Estivemos na associação de contadores lá de Linhares, e ficamos à disposição deles das 13 horas até as 17 horas, para esclarecer dúvidas a respeito da fiscalização, principalmente no que concerne às infrações cometidas, né, no decorrer dos últimos meses. Um bate-papo interessante, esclarecemos algumas dúvidas, o pessoal participou, os poucos que lá estiveram, devido a esse período tumultuado de Imposto de Renda, infelizmente, tivemos uma, não tivemos uma presença maciça dos associados daquela associação, mas entendemos muito bem também o motivo dessa falta de presença. Mas os que estiveram lá, foi o suficiente para a gente conversar bastante a respeito das infrações, e o mais importante, deixamos todo o material lá com a presidente da associação, a Rosa, e ela, com certeza, irá apresentar isso, essa, essas infrações mais cometidas lá na reunião da associação para os associados lá de Linhares. Então, foi um trabalho, não foi tão grande como deveria, mas, pelo menos, vai surtir um efeito desejado, está certo? E, logo mais à noite, no mesmo dia, dia 20, estivemos na faculdade Pitágoras, lá de Linhares, falando para os alunos, né, do quinto, sexto, sétimo, oitavo período, sobre a necessidade do registro, né, após a conclusão do curso e após a prova de ciência do CFC, a necessidade deles fazerem o registro no conselho e também as consequências da, da, de uma, de uma profissão, do mau exercício da profissão. Então, falamos também um pouquinho sobre a fiscalização, né, é bom de saberem que o profissional de contabilidade, ele é fiscalizado em todos os níveis, né, então foi um bate-papo bacana também, o coordenador nos colocou à vontade lá na sala de aula, chamou os alunos e estivemos presentes falando para eles, logo após a minha fala, fala sobre a fiscalização, o Rodrigo e o Eduardo, a Daniela falou um pouco da, sobre as etiquetas, né, sobre a, a, o marketing contábil, né, importante para os alunos também, de saberem que tem, que pode ser feito, que deve ser feito o marketing, né, na nossa profissão contábil, então foi muito interessante, tá, foi um dia cansativo, um período bem próprio para nós, contadores, mas que valeu a pena, foi muito bom. E no sábado, aí, ficou por conta da Ana, que ela ficou lá com as meninas, a Daniela e com a Erika, para fazer o, aquele trabalho bacana que é feito na comunidade, né, aí a Ana fica à vontade agora para falar. Obrigada. Obrigada, Reinaldo, mas, Reinaldo, com certeza a gente vai replicar aí essa apresentação de vocês na próxima reunião dos associados, será de grande valia para a gente aqui. Sobre o sábado, Paulo, foi bem legal, o sábado nós tivemos parceria com o Hospital Rio Doce, aferindo pressão, levando orientações na área da saúde para os homens, para as mulheres, fazendo até demonstração da importância da pessoa estar fazendo o autoexame, né, no caso da mulher. Então, assim, foi muito bacana e sem contar a presença de nossos contadores junto com o Sebrae para, e a DERES também teve presente com a gente, a VAM da DERES, eles fizeram atendimentos, cadastraram o MEI, tiramos dúvidas, assim, achei muito bacana porque as pessoas que têm interesse em se formalizar como MEI, elas não têm o mínimo de noção de uma gestão, dos controles importantes de um MEI, eles acham que MEI abre para aquela mensalidadezinha e pronto. Então, a gente ali conseguiu dar essa, tivemos a oportunidade de dar essa informação, falar da importância dos controles, que mesmo sendo MEI, ele tem que saber controlar, separar o que é do MEI, da pessoa física, enfim, essas rotinas aí. Então, assim, foi muito bacana, foi de oito a meio-dia, tivemos uma adesão boa de pessoas, uma participação boa de pessoas do bairro e da comunidade. Então, assim, foi bem legal, gostamos demais, tá? E agradecer a Dani e a Erika que passaram sábado aí com a gente também. É, assim, só para vocês saberem, esse evento que aconteceu em Linhares, ele uniu, na verdade, o Conhecer para Evoluir, que é esse evento que acontece nas faculdades. O Walter Lennon esteve esse mês na UVV, eu estive no Pio 12, a Presidente também esteve em algumas outras faculdades, Reinaldo, né, que esteve em Linhares e também esteve em outra, né, Reinaldo? Então, assim, é um evento que a gente faz em faculdade. A Mônica também foi em uma faculdade. São eventos que faz em faculdade e tem o Empreender nas Comunidades, que é esse evento que a Ana está falando no sábado, então a gente pretende unir sempre esses eventos e levar, né, todos esses, esse grupo de eventos no interior. A Ana falou sobre o MEI e a gente também tem que falar que essa semana está acontecendo a Semana do MEI, né, aqui no Espírito Santo, a Tamara, juntamente aí com a Mônica também organizaram, né, a Semana do MEI. A gente quer agradecer aos contadores também que se disponibilizaram nesse momento difícil, estão lá atendendo microempreendedores. Então, a gente tem do dia 16 ao dia 27 do maio acontecendo em todo o Espírito Santo essa Semana do MEI, que é o SEBRAE fazendo atendimentos não só a microempreendedores ou a abertura do MEI, orientação, está acontecendo agora. Então, é isso. E o conselho está lá no site já também todos os eventos, os contadores, a gente convoca, nossos eventos também são transmitidos sempre no YouTube. Então, o contador que não fizer a inscrição dentro do site pode acompanhar também no YouTube. É isso. É isso aí. Parabéns, Paula, Reinaldo, Ana Rita, todo mundo que está ajudando a divulgar e fazendo trabalhos sociais tão importantes, né, representando o CRC. É muita dedicação de muitos profissionais, a gente tem que reconhecer isso. Parabéns mesmo. E só destaco, Paula, que nós temos muitas oportunidades em aberto para a educação continuada, né? muitos pontos para quem precisa de prestar contas aí para diversos órgãos, CNPC, Clunar, enfim, tem muitas oportunidades, a gente não pode deixar essas oportunidades passarem. Está lá disponível no portal, no site do CRC, basta fazer a inscrição e assistir as lives, participar de todos os treinamentos que são cedidos pelo CRC. Bem, então vamos dar continuidade à nossa pauta. Agora, me parece que a Mônica já voltou. Mônica, eu vou passar a palavra, então, para a nossa vice-presidente de registro, Mônica Fernandes Santos Porto Pires, para utilizar da palavra e trazer as informações atualizadas para os profissionais. Então, boa tarde, pessoal, muito boa tarde a todos. Vamos lá, vou fazer a apresentação primeiro da Câmara de Registro que vai ser bem breve, né? Apresentação aqui, estão todos vendo? Sim. Mais uma vez, para avisar aí que a gente já está de volta com a nossa carteirinha, a carteirinha física. Então, quem desejar solicitar a carteirinha física é só pedir, a taxinha é 40 reais e fazer a solicitação. A gente está com uma situação em relação a essa carteirinha física que é o quê? O CFC, agora, a gente precisa fazer toda a listagem de todos os profissionais que solicitam as carteirinhas, a gente envia para lá, para o federal, o federal faz tipo uma licitação daquela solicitação, então ele faz um corte e aí todas aquelas carteirinhas que foram solicitadas, elas são enviadas à confecção e transmitidas para cá. Então, esse prazo tem demorado um certo tempo. Quem assim deseja ter a sua carteirinha, o ideal é assim, é que já peça logo, às vezes usa como documento de identificação, ou também pode-se utilizar o aplicativo que é gratuito do CRC, né? Então, só o aviso aí da nossa carteirinha. Esse daqui, o que que está acontecendo? Eu estou travando? Eu estou travando? Tinha travado, mas parece que voltou. Voltei. Então, tá, olha, a gente teve novos registros, 56 novos registros de pessoa física, 24 reestabelecimentos, duas transferências para cá para o Espírito Santo, 85 baixas de registro de pessoa física, 15 novos registros de empresas e 7 baixas de empresa e 52 alterações que incluem falecimentos, transferências. Esse mês teve muito falecimento aí, então, 242 processos julgados aqui e aí um total de 752 dentro do prazo e 9 processos que foram julgados fora do prazo, um total de 761 processos. A gente ainda está dentro da nossa meta que é de bater 95% dentro do prazo, a gente está com 98% do prazo em prazo, né? E aí, deixa eu aproveitar já para comentar sobre essa questão da semana do MEI. Essa semana do MEI vai ser um projeto que a gente está fazendo junto com o PVCC, que é o Programa de Voluntariado, a classe contábil e o SEBRAE. Então, vão ter vários pontos no estado inteiro que vão estar tendo atendimento e os estados que a gente... Os estados, não, os municípios, né? Desculpa. Que a gente não conseguir chegar, a gente vai dar um atendimento online. Então, o pessoal do MEI vai poder entrar de forma online lá, eles estão disparando e-mails, né? E-mail marketing, links, para a gente estar dando esse atendimento. Então, todos os voluntários do PVCC, né? A galera e outras pessoas também estão participando, ajudando, e a gente vai ter os atendimentos presenciais também. nós da Câmara de Registro também estamos participando desse projeto do Evoluir, né? Crescer e Evoluir, né? Do CRC. Semana passada a gente esteve lá na Unisales, né? Que é a Faculdade do Salesiano, junto aí com o pessoal da Câmara de Registro, a Dani do Marketing, o pessoal falando de tecnologia, também segurança das informações. Então, a gente está fazendo esse projeto bem bacana, é muito importante, porque assim os alunos conhecem um pouco mais sobre o conselho, conhecem mais sobre a gente. Esse mês também a gente teve uma ação que foi do PVCC junto com a Comissão dos Jovens e Lideranças também, que foi em relação à prova, o exame de suficiência. Então, a gente teve dois grupos divididos nas duas maiores colégios que tiveram aqui na Grande Vitória. A gente não conseguiu ainda alcançar o interior por falta de gente mesmo de se voluntariar nos locais onde tem as provas no interior. Então, aqui na Grande Vitória, a gente conseguiu os voluntários, o pessoal da própria Comissão dos Jovens e Lideranças esteve nas duas escolas. Então, a gente fez um projeto bem legal, foi distribuído folders, caneta, doce, e uma orientação deles também, que depois de formados, eles podem procurar o conselho, que a gente está de portas abertas para recebê-los, esses profissionais. Em paralelo a isso, também, a gente já tinha feito uma live, junto com o pessoal do desenvolvimento profissional, dando dicas para os alunos, essa live até está salva no YouTube, dando dicas para quem ia fazer a prova, ainda eu quis estudar e tudo mais, dando dicas muito boas mesmo, e depois a gente, junto com o professor Júlio, que foi o palestrante, a gente fez uma correção da prova também para ajudar a galera aí com o recurso, então a gente também está nessa atuação junto com os novos e futuros profissionais que irão se registrar aqui no Conselho. Basicamente é isso, pessoal. Muito obrigada a todos. Beleza, Mônica. Obrigado pelas informações, pela tanta coisa que demonstra o CRC está fazendo. Esse negócio da carteirinha era um pleito bem interessante que os contadores gostariam. Você quer falar de novo? Desculpa, eu só esqueci de comentar o seguinte, que quem já solicitou a carteirinha já está para chegar uma remessa, eu já recebi a mensagem lá do Federal, já está em confecção, então nos próximos dias vai chegar e aí a gente vai fazer uma solenidade de entrega já bem bacana para entregar para os futuros alunos aí, quem for lá no Conselho receber e nas delegacias também para quem for do interior. Isso aí, parabéns pelo trabalho que você está desenvolvendo. Bem, dando continuidade aqui na nossa pauta, Gustavo está aí, vou passar a palavra para o vice-presidente de política institucional, contador Gustavo da Silva Miranda, se quisesse manifestar, falar alguma coisa, a palavra está com você, Gustavo. Boa tarde, pessoal, boa tarde a todos. Leandro, esse período é um período muito atípico para nós, então, as visitas, as conversas, os diálogos da parte institucional foram, de certa forma, suspensas, demos uma parada, é um período onde a classe política também está se movimentando para as eleições que vamos ter esse ano, então, um período muito conturbado conseguir acesso direto aos parlamentares. Tivemos algumas ações com o SEBRAE, com o Federal, mas eu gostaria de deixar para consolidar isso na próxima plenária. parabenizar aí a você pela condução e a todos os conselheiros pelo empenho e dizer que está acabando. Até semana que vem, só. É isso aí. Obrigado, Gustavo. Bem, deixa eu, então, só falar rapidamente sobre algumas questões vinculadas à administração e finanças e complementa tudo aquilo que o Damasceno já registrou. nós temos algumas licitações que estão sendo realizadas agora de forma bastante produtiva, onde nós concluímos agora a licitação dos veículos, né, é muito importante porque nós temos licitações de veículo com condutor e sem condutor para nos auxiliar nesses deslocamentos, tendo em vista que o CRC, por questão de economia, fez a venda dos veículos e está terceirizando agora esse serviço através de procedimentos licitatórios, mas só a título de conhecimento também, nós temos licitações em aberto que são muito importantes. A primeira delas, a recuperação do telhado e da sede do CRC, que era um item crítico, está sendo, já está com pregão a questão de instrução processual já acontecendo, nós temos a pregão de aquisição de novos notebooks para subsidiar o trabalho dos nossos colaboradores, né, extremamente importante, dentre outras que estão acontecendo, então, o CRC não está parado em que pese esse período de imposto de renda para muitos profissionais, a coisa está acontecendo de forma interna, está trabalhando bastante para cumprir com essas nossas diretrizes, e, bem, agora, acho que todos os conselheiros vice-presidentes já tiveram a palavra, não sei se o Damasceno vai querer complementar com alguma outra coisa, acredito que, Damasceno, você quer falar mais algum item complemento? Tranquilo, tranquilo, Walter Leandro, o que eu tinha para falar já foi comentado. Ótimo, nossa plenária tem que ser muito objetiva, principalmente no período que a gente está passando, mas, antes de caminhar para o encerramento, eu gostaria, e se for o caso, passar também a palavra para o contador Roberto Schultz, que é o representante do Conselho Regional de Contabilidade no Conselho Federal, não sei se ele ainda se encontra presente, está aí, Roberto, não posso deixar de te ouvir, né, ouvi-lo é sempre muito importante para o nosso CRC, eu passo a palavra para você. Boa tarde para todos, estão me ouvindo bem? Sim, Roberto. prazer vê-los mesmo que a distância, mesmo nessa correria toda de período de imposto de renda, apenas dizer que muito trabalho, parabéns pela condição dos trabalhos aí, Walter Lento, e parabéns a todos os vice-presidentes pelo trabalho que têm executado também, a todos os conselheiros lá. Temos trabalhado bastante lá em Brasília também, muitas, muitas comissões, eu faço parte da comissão do Código de Conduta e a gente tem, infelizmente, recebido bastante denúncia, temos que tomar, então, muito cuidado com os nossos comportamentos, com as nossas condutas, para que não estejamos sujeitos a esse tipo de problema. Faço parte também da comissão que está estudando as mudanças na norma do COAF, na instrução, na nossa norma interna com relação ao COAF. Teremos uma reunião agora no dia 5 de junho, segunda-feira, se eu não me engano, e sexto, dia 6 de junho, segunda-feira, está também tratado esse assunto, além da própria comissão que está revendo também a norma com relação à contabilidade do terceiro setor, associações e fundações. Então, muito trabalho, registrar também o trabalho do conselheiro Aroulo. Nós tivemos e temos, assim como aqui na plenária do Espírito Santo, lá na plenária em Brasília, uma prestação de contas dos vice-presidentes de cada área, e a gente percebe como o conselheiro Aroulo está trabalhando bastante nessa área política. Tivemos, na semana passada, a visita da Receita Federal, da Cúpula da Receita Federal, lá no CFC, estávamos lá durante esse período para anunciar, então, a prorrogação do SPED contábil para julho, para junho, o que nos deu também um refresco e mostra como essa relação política, a boa política, tem também contribuído para que a gente tenha bons laços aí com todos esses órgãos, com todas essas instituições. Então, deixar meu abraço para todos e dizer que a gente está trabalhando bastante, é um prazer, o Espírito Santo tem feito seu papel lá no Conselho Federal e a gente também fica muito feliz por isso. Um abraço para todos. Isso aí, Roberto, parabéns pela dedicação também junto ao Conselho Federal de Contabilidade. Bem, feita os registros de todos os vice-presidentes, eu vou abrir a palavra para qualquer conselheiro ou delegado que gostaria de se manifestar de forma meio objetiva, tendo em vista que os trabalhos dessa plenária já estão indo para o seu final. Algum conselheiro gostaria de se manifestar, falar? Leno, eu queria agradecer rapidamente alguns conselheiros que estão nos ajudando a realizar vários eventos, né? Então, a gente tem que lembrar que a gente também está atuando muito, muito na mídia, então, alguns conselheiros eles se disponibilizam a dar entrevistas, disponibilizam horários para falar em rádio, a gente tem as comissões, eu queria agradecer a Taba, das Jovens Lideranças, a Tamara que está atuando, todas essas comissões, o Rodrigo assumiu agora a comissão eleitoral, esse ano vai ser super importante, nós vamos realizar também eventos com esse tema, a Taba está atuando na Faculdade de Jovens Lideranças e fez um movimento também junto com a Mônica do dia na ação, da prova, então, essas pessoas estão disponibilizando o tempo, a Paula Collin, não está aqui hoje, mas ela assumiu agora a comissão da mulher, então, eu gostaria também de, ela assumiu agora no mês de maio a comissão da mulher, vai também estar realizando agora alguns eventos, agradecer então a disponibilidade e falar que cada vez mais a gente vai estar chamando agora a partir do mês de junho, quando acabar o imposto de renda, todos os conselheiros para estarem atuando junto com as comissões em alguns eventos, mas já agradecer a disponibilidade a todos. Obrigado, Paula. A Tamir, eu acho que tinha pedido a palavra, tá, a Tamir, você quer falar? Olá, boa tarde, me ouvem bem? Sim. Ok, bom, parabéns pela plenária, parabéns, Walter Lennon, pela condução dos trabalhos, bom rever, bom ver todos novamente, em especial, eu gostaria hoje de parabenizar o trabalho da comissão de eventos de educação continuada e conduzido pela Paula, semana passada vimos tantas realizações aí no grupo, eu falei, gente, falta tempo da gente agradecer e parabenizar a todos, às vezes a gente vê a mensagem lá no final da noite, enfim, mas eu queria chamar a atenção para todo esse trabalho que tem sido feito e principalmente o olhar que tem sido colocado nesta comissão para a formação de técnicos operacionais para a área contábil, né, me chamou a atenção a questão dos cursos voltados para a parte de conciliação contábil, para a parte de formação de profissionais para a área contábil e eu imagino que assim como eu, vocês todos de escritório estão passando um suporco imenso para a contratação de profissionais, eu tenho uma prática muito, já há alguns anos, né, de contratar alunos, ex-alunos, agora eu não estou mais na graduação, fica um pouco mais difícil fazer essa contratação em maior volume, mas a gente nota um vácuo muito grande entre aquilo que foi ensinado para eles no ensino superior e calha muito com a fala, né, no início que nós tivemos da plenária, da necessidade de atualização de grades curriculares dentro das instituições, era uma coisa que obrigava desde sempre quando eu estava à frente da coordenação de curso, que é aquela de poder mostrar que dentro de uma grade curricular não existe uma formação suficiente para a necessidade que o mercado contábil tem hoje, principalmente para aquele de formação contabilidade financeira que é o que nós vivemos no dia a dia. Então, eu acho que é um belíssimo trabalho que tem sido feito no interior aí com esses cursos que tem sido levado para essas pessoas que vai trazer uma formação um pouco mais específica na área contábil, há uma necessidade da área fiscal também, mas eu sou uma pessoa que levanta muito essa bandeira porque o vácuo que está vindo da faculdade entre a formação acadêmica e a necessidade profissional deles para, sim, inserirem no mercado muitos deles ainda nem conseguiram um estágio, então no sétimo ou oitavo período não conseguiram um estágio ainda é um vácuo muito grande, então há uma dificuldade muito grande, eu tenho recebido profissionais que vêm de uma formação acadêmica boa, já estão indo para a pós-graduação e ele realmente não tem noção nenhuma da prática que ele precisa para atuar em um setor fiscal ou um setor contábil. Então, eu acho que deve ser sustentado muito essa ideia de formação desses cursos específicos para essas pessoas, talvez um programa dentro das próprias faculdades com um curso de educação continuada para eles lá que vai ser uma carga horária de hora extracurricular que conta muito também para a colação de grau deles, eu acho que é um projeto que a gente deveria pensar, eu já sugeri aqui de forma bastante rápida para a Paula, ela já me explicou algumas dificuldades que nós temos em relação a isso, mas eu acho que a gente tem que juntar forças para que isso possa tomar mais força dentro do conselho e a gente possa levar isso adiante. Era uma sugestão e os meus parabéns pelo trabalho de todos aí, de todos os presidentes e vice-presidentes e dos vice-presidentes aí do conselho. Obrigada, tá? É isso aí, Tamires. A gente ouviu aí o Donizete e a nossa presidente Carla, comentando sempre sobre essas mudanças, a audiência pública aberta agora até o final de maio, é muito necessário esse tipo de discussão para a gente pensar no futuro da nossa profissão, porque senão daqui a pouco nós teríamos dificuldades de conseguir mão de obra qualificada para trabalhar nos escritórios, para dar continuidade nessas atuações. Eu acho que aproveitar a oportunidade para essas discussões sempre é muito enriquecedor pensando no futuro da profissão. Pessoal, eu acho que alguém gostaria de se manifestar ainda, algum conselheiro, delegado, não tendo nenhuma nova manifestação, gostaria de agradecer e reiterar a minha alegria de presidir essa sessão plenária em continuidade à Carla, foi a primeira vez que eu conduzo os trabalhos, peço desculpas pelas falhas, pela informalidade, mas acredito que como o Donizete comentou, estamos aqui em família, sendo não só no regional, mas pensando na coletividade federal, a nossa profissão ela é muito linda, mas temos muito trabalho a fazer. Vamos voltar agora para o Imposto de Renda, agradeço a dedicação e empenho de todos nessa reunião, muito obrigado pela participação, e lembrando que a próxima plenária será presencial, para que a gente possa nos dar um caloroso e forte abraço, revê-los num tempo mais tranquilo depois do Imposto de Renda, depois da SED, da SF, e tudo mais. Vamos lá, vamos trabalhar. Pessoal, muito obrigado, uma boa tarde e forte abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, boa tarde. Boa tarde a todos. Um grande abraço. Até logo. Tchau, até mais. Tchau, tchau. Um abraço, gente, tudo de bom.